E é isso aí galera, vim trazer mais uma novidade aqui da plataforma do iFood, beleza? Sobre devolução de pedido, tá? Você chegou lá no cliente, o cliente não estava, ou então o cliente não quis receber o pedido, enfim. O que acontece com esse pedido, tá? Muitas são as especulações aí, até dos próprios entregadores, que você tem que ir lá no estabelecimento devolver o pedido, mesmo que não apareça nada na sua tela. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra desmistificar isso daí. Beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com um aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? 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 O que que tá acontecendo aí, galera? A dúvida é a seguinte, pô Lucas, eu fiz a coleta do pedido, tá? O pedido de mercado, isso já aconteceu comigo, tá galera? Por incrível que pareça, já aconteceu comigo e eu já sabia o procedimento básico, beleza? E eu segui ele passo a passo e não me prejudiquei em nada na minha conta, tá? Então vamos lá. Você foi lá no estabelecimento, coletou o pedido, beleza? Deu saída, foi até o cliente. Chegou no cliente, o cliente não estava, como já aconteceu comigo, ok? E aí era uma compra grande, tá? O modal que eu trabalho é carro. A gente tá aqui numa conta de bike, a conta do meu irmão, tá? Meu irmão, quero mandar um abraço pra ele, o Luciano. Mas eu peguei uma compra de carro, uma compra grande, e cheguei lá na residência do cliente, o cliente não estava. E aí, procedimento padrão, galera. Contato com o suporte, informa o suporte o que que tá acontecendo, fica na porta do cliente até o suporte te dar uma direção, ok? Qual que foi a direção do suporte, Lucas? A gente vai deslocar o pedido, ok? E você pode descartar o pedido, tá bom? Beleza. Descartar o pedido, o que você pode fazer, galera? Você pode doar o pedido, você pode ficar com o pedido. Você não tem a necessidade de ir até o estabelecimento, devolver o pedido, ainda mais se o estabelecimento for longe, tá? Então, o que que eu fiz? Eu doei o pedido, tá? Então, eu doei pra uma pessoa que tava precisando, beleza? E eu acredito que Deus abençoa essas pessoas que precisam e me abençoa também, fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, o que que acontece? Baseado em tudo isso, o pessoal sempre especula. Ah, você tem que ir lá e devolver, mesmo que não apareça nada na sua tela. Galera, você chegou no cliente, o cliente não estava, reportou pro suporte, o suporte pediu pra você descartar, pode descartar que não vai afetar o seu score, tá? Não vai afetar a sua conta, você não vai ser bloqueado. Agora, se você pegar e tomar a atitude isolada e descartar o pedido por conta própria, sem reportar pro suporte, sem seguir o procedimento padrão, que é contato com o suporte, contato com o cliente, aí sim você pode sofrer penalidade na sua conta, tá? E se não aparecer nada na sua tela aqui, pra você devolver o pedido, você não precisa devolver o pedido, tá? Rota de devolução, isso aparece quando você recebe aqui, né? O pedido, é, rota de devolução. Isso não quer dizer que você deve devolver o pedido toda vez que o cliente não estiver ou não quiser receber o pedido, tá? E você só deve devolver o pedido, se aparecer aqui na sua tela, que você deve ir até o local, até o estabelecimento, devolver o pedido pro estabelecimento. E isso, galera, quem tá falando aqui não sou eu, é a própria plataforma do iFood, tanto que eu vou mostrar aqui no portal do entregador, tá? E aqui, ó, mostra, é, sem devolução, fique com o pedido, tá? Se o pedido for cancelado e o aplicativo não mostrar uma rota de devolução, adivinha só, você pode ficar com o pedido. É, 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 a escolha é sua, tá? Então, se não mostrar uma rota de devolução na sua tela, você pode ficar com o pedido. Fonte dessa informação, o portal do iFood entregador, claro, caso você queira ir lá e conferir, basta ir lá no Google, digitar portal do entregador, e vir aqui, ó, quatro coisas que você não sabria sobre a rota de devolução que vão proteger seu score e sua conta. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, quero agradecer a todos aí, o pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fui!